Bem diferente de outros dias, as ruas de Goiânia no Carnaval ficaram vazias. Onde em dias normais se vê um emaranhado de carros, agora só as ruas largas e sem congestionamento. O barulho das buzinas deu lugar ao silêncio. Se tivesse grilo por aqui, era capaz que dava para ouvi-los cantar. Sabe aquele ditado popular que as pessoas falam que dá até para sair pelado na rua que ninguém vai ver? Pois é, hoje está mais ou menos assim. Por aqui até passa um carro, uma moto, pouco movimento. Dá até para curtir um barulho difícil de ser ouvido aqui na região central de Goiânia. Principalmente aqui na Avenida Goiás, uma das mais movimentadas. Olha esse barulhinho, que gostoso. É que muita gente prefere curtir a folia no interior. Aí a história se inverte e as pacatas cidades fervam. Quem prefere ou é obrigado a ficar por aqui mesmo, desfruta desses momentos raros de sossego. Com o tempo bem fresquinho, deu até para fazer aquele chamego sentado no banco do parque. Quem vê o pequeno atua assim, até pode imaginar que ele está todo pintado para o carnaval. Mas na verdade, ele se sujou, foi comendo o bolo. O pai diz que o carnaval da família vai ser assim, tranquilo, tranquilo. Tem um parque melhor, não tem momento melhor que explica. O sossego, né? Isso, também. Agora me explica o Heitor desse jeito, tem todo pintado para o carnaval. É lógico, né? Porque como se diz, o carnaval para ele é com bolo, né? Olha aí para você ver o resultado. Você traz para passear, o resultado é esse. Uma paz que realmente compensa ser curtida por quem não gosta de muita bagunça.